Oi, oi família! Tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui pro canal, começando mais um vlogzinho da vida real, espero que vocês gostem. E no vídeo de hoje vai ser o vídeo a gente levando o Cris pra consulta dele na gastrostomia lá em Florianópolis pra fazer a troca da sondinha dele. Bom, a introdução desse vídeo vocês vão perceber que é um, tipo assim, a gente foi na sexta e hoje é domingo, então tô gravando aqui pra vocês porque eu não sei o que aconteceu, acabei apagando, excluindo, ou acabou que eu nem gravei, quer dizer, tipo, eu gravei mas não gravou, sabe que meu celular tá com essa folia? Tipo, de gravar e daí na hora que eu vou olhar na galeria ele não tá lá? Mas enfim, tô aqui pra fazer essa introdução do vídeo, espero que vocês gostem de a gente ter acompanhado, de acompanhar esse dia aí com a gente, e é isso aí, bora pro vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos pra gente crescer cada dia mais, nos segue no Instagram, esse que tá passando aqui na tela pra vocês, esse link tá na descrição do vídeo, é só clicar, tá bom? Que vai direto no nosso Instagram e vale super a pena nos acompanhar por lá, que lá entra e por real. E é isso aí, beijo grande, bora pra esse vídeo e bora lá. Agora eu vou mostrar pra vocês a bolsinha dele, né, que eu já deixei arrumadinha pra gente levar, ali tá a malinha de remédios, a roupinha que a gente vai colocar nele a hora que a gente estiver saindo, né? Coloquei uma calcinha de pijama, uma blusinha, meinha e a fraldinha pra trocar ele, né? Aí na bolsinha dele a gente colocou as coisinhas básicas, assim, que tem que levar, né? Fralda, lenço umedecido, a pastinha de documento, a garrafinha, eu já coloquei a medida certa de mamar, uma fraldinha de boca, e agora eu vou mostrar pra vocês que eu coloquei ali um conjuntinho de roupa mesmo, né, como ele vai de calcinha, de calça, né? Então eu coloquei um shortzinho, uma blusinha regata e mais uma blusinha de manguinha, caso aconteça alguma coisa, né? É bom sempre levar uma mudinha de roupa. Aí ali tá a sondinha dele, ali o frasco, dois equipos, porque às vezes acaba que vem estragado, sabe? Aí pra garantir. E ali nesse bolsinho da frente eu coloquei os documentos, né, o requerimento, os cartões SUS, máscara pra usar, né? Porque agora, pelo menos aqui ainda tá sendo obrigatório o uso de máscara, né? E aí ficou certinho a malinha dele, a gente tá levando só essa mesmo, e ficou certinho. Bom dia, família! Continuando esse vlog pra vocês, ó, tô aqui tomando um cafézinho, hoje a gente tomou o dele, eu tinha feito pra ele também. O Cris tá ali atrás, mas é porque eu não acendi a luzinha dele, mas ele tá ali já ajeitadinho. E eu nem tinha contado pra ele, senão ele não ia dormir, né? Mas graças a Deus aí ele dormiu certinho. Agora são 4h35, a gente pôde sair um pouquinho mais tarde do que o normal, que geralmente a gente saía, né? Pra ir pra Floripa. E sempre que tá um bom dia pra vocês e que a nossa viagem seja abençoada. Amém! E é isso, bora, né, mãe? Nós já deixamos o carro abastecido ontem também pra facilitar. É isso, vamos lá. Eles estão em jejum, precisam escutar ele se mastigando, porque ele tem que... Nossa, como melhorou! Por isso que vocês estão escutando ele se mastigando, mas como é uma troca de sonda, né, então ele tem que estar... Não necessariamente ele tem que estar em jejum, mas pode acontecer dele comer e na hora de tirar a sonda ele vazar toda a comida pra fora da barriga. Então eu prefiro levar ele em jejum, trocar a sonda e dar a comidinha pra ele lá e dar tudo certo, né? Mas é isso, bora aí com a gente. Boa viagem pra nós! Boa viagem pra nós! Boa viagem pra nós! Boa viagem pra nós! O neném tá bravo, né, amor? Tu tá babo? Mas já chegamos aqui, graças a Deus. Agora é só aguardar ser chamado. Eu tô andando um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu entro lá dentro de novo com ele. E... É isso. Agora eu tô andando aqui, ó. Eles mudaram de lugar. Antes era numa outra salinha. E agora é aqui. Como vai demorar um pouquinho, então eu vou andar um pouquinho aqui com ele aqui fora. Aí daqui a pouco a gente entra lá dentro de novo. Pra ver se ele vai ficar mais calminho. Eu pedi mostrar pra vocês a salinha dele antes de trocar. Ela ainda tá inteirinha, tá só com rasgadinha aqui, ó. vai se esconde, né? Faz a cara pra se esconder. Aí ele foi olhando por baixo e a linguinha dele dando risada e ele... Na sonda, lá na seringa. E aí ela já se desesperou, né? Ela tava atirando ou tava enchendo? Tava atirando. Daí por isso que deu uma sangradinha, né, Christian? A sonda é acordado, né? É, acordado mesmo. É na força dela. Ela falou que o granuloma tá mais bonito. Que na outra vez ela viu que tava um pouquinho maior. Mas é que eu tô passando mais vezes a pomada durante o dia agora. E aí já marcou o retorno lá pra julho. E ela disse que ela quer ver o Christian. Escutou, né, neném? Só em julho. Tá, tá. Sai pro Fernando, tá, tá certo. Estamos por aqui. Já veio lá no mercado. Mas tá indo no mercado. Mas tá indo no banheiro. Eu já fui. O Crisinho tá aqui tomando mamazinho dele. Eu já troquei a fraldinha dele lá dentro do consultório mesmo, né? E como vocês viram ali, deu tudo certo, né? E quando chegar em casa eu mostro pra vocês a sondinha nova, tudo. Mas... Solta, Lame! Salte! 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 Brabinho! Mas, como eu falei pra vocês, deu tudo certo lá, né? A doutora deu até os parabéns pra ele. Porque ele foi bem mocinho, né? Ele tava acordado. Ainda a gente brinca... Eu ainda brinquei com ela, assim, que ele tava dando risada e brincando, né? Eu disse também que a doutora nunca consegue pegar o Christian. Ou ele tá dopado do sono, ou ele tá dopado de anestesia. Porque geralmente é, tipo assim, uma consulta no consultório, outra consulta em endoscopia. Mas ela achou que na próxima consulta não vai ter necessidade de fazer por endoscopia. Então vai ser no consultório de novo. Mas que bom, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Tô com uma sondinha. E... E foi isso, né amor? Agora tamo aqui, tô dando mamazinha pro Chris pra gente poder seguir viagem, né? E... É isso. Eu vou terminar de dar mamazinha aqui pra ele. Olha o Tite. Olha o Tite. Olha o Tite. Olha o Tite. O que é isso, mãe? Olha o Tite. Chegamos, chegamos bem, graças a Deus. Já demos um dengo nessas piriguetezinhas aqui, né? O Crisinho chegou dormindo, ele acabou dormindo. Já coloquei ele aqui na cama, ó. Pra poder descansar, né? Da viagem. E a gente acabou pegando uma marmita pra gente almoçar. Aí tá aqui, ó. A gente foi almoçar também. Uma marmitinha, tem macarrão, arroz, feijão, carne de panela, franguinha milanesa. Aí ali tem saladinha também. E é isso. Fomos bem, viemos bem e deu tudo certo, graças a Deus. Agora a gente vai comer e descansar. Principalmente a Higiana, hein? Ele tá bem cansado. Higê? Quem tá cansado? Tu? Eu não. Tu não tá cansada? Tite. Tite. Deixa a mãezinha mostrar tua sondinha pra titeias. Tua sondinha nova, tu deixa? Tu deixa, mãe. Deixa. Deixa a mãezinha mostrar. Ó, meninas. Essa aqui é a sondinha dele novinha, ó. Bom, vocês viram aí a sondinha dele, né? Eu só vim aqui fora agora mesmo pra poder finalizar esse vídeo aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês gostaram, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha os exames pra gente crescer cada dia mais. Me segue no Instagram. Esse que tá passando aqui na tela pra vocês e o link tá na descrição do vídeo. É só clicar que vai direto pro nosso Instagram e vale super a pena nos acompanhar por lá. E é isso. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. Deu tudo certo, ó. Na sondinha do Cris.